Nesta última segunda-feira, os primeiros caças F-39 Gripen foram introduzidos ao serviço operacional, com o primeiro grupo de defesa aérea, o Esquadrão Jaguar. A incorporação ocorreu oito anos após a assinatura do contrato com a Força Aérea. A principal missão dos caças é a interceptação aérea. Durante o evento, dois caças Gripen fizeram um voo de apresentação. Vale lembrar que o treinamento dos pilotos foi realizado na Suécia. A entrada em operação ocorreu após a fase de ensaios em voo no Brasil, conduzidas no centro de ensaios em voo do Gripen, localizada na planta da Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo. A parceria entre a Saab e o Brasil começou em 2014, com o contrato para o desenvolvimento e produção de 36 aeronaves Gripen EF para a Força Aérea. O Brasil tem agora um dos caças mais avançados do mundo. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Tchau!